Ele é o cara, gente. Ari Toledo! O dia que eu não conto uma piada, esse dia não valeu pra mim. O mestre do humor vai contar segredos do seu sucesso. É verdade que tem gente que já fez até xixi nas calças lá no seu show. Bom, Maurício, já vi de ouro. Não é o que faz o público rir, é o que faz o público mijar. Então se prepare porque piada boa não vai faltar. É, mas eu conto no teu ouvido, vem cá. Conta piada. Você acha que eu posso contar? Nesta terça, onze da noite, Luciana, by Night.